E olha, quem tá no G4 e joga domingo é o Curitiba contra o Atlético Goianiense. Isso mesmo, jogo domingo, 11 horas da manhã e vale no mínimo a vice-liderança da Série B. Três jogos sem vencer, perda da invencibilidade de 10 partidas e a gordura no G4 foi queimada. Mas o Rodrigão não parece nada preocupado com isso. É, quem gosta de botar essas pulguinhas atrás da leira é a imprensa, né? Nós não coloca isso, nós temos o nosso foco, nós sabemos o que acontece dentro do nosso grupo. No domingo, diante do Atlético Goianiense, o Cochincaro em confronto direto. Vale a vice-liderança da Série B. No momento, Curitiba e Dragão têm os mesmos 34 pontos e a vantagem ao viver desiste apenas pelo saldo de gols. Vamos enfrentar um adversário que é muito forte fora dos seus domínios. É um adversário que nas últimas quatro partidas sofreu somente um gol. É mais um adversário que a gente vai pegar, que se defende muito bem. Tem um jogo de transição muito rápido, com passes verticais. O jogo contra a Ponte Preta no último sábado foi o primeiro, depois de 16 rodadas, que o Curitiba passou em branco. Não marcou o gol. Por isso, a obrigação de vencer o confronto direto contra o Atlético Goianiense aumenta ainda mais. Segundo o melhor mandante do campeonato, o Verdão venceu sete dos dez jogos que fez em casa. A gente sabe que o jogo vai ser complicado, né? Não tem como não ser. A gente sabe da qualidade do Atlético, né? Então, a gente está estudando bastante. A gente tem que ter sempre aquela cata na manga para surpreender o adversário dentro de casa. A semana foi de lançamento do novo plano de sócios. A meta ousada do Curitiba é chegar a 25 mil associados nas próximas semanas. E é claro que os resultados em campo também são fundamentais para o objetivo ser atingido. Para motivar a torcida, amanhã tem treino aberto para a galera pela manhã no Alto da Glória. Isso dá um gás a mais, né? Para a gente que vai ter um jogo no domingo, 11 horas da manhã. A gente fica feliz também. Para alguns torcedores também acho que vai ser legal para eles sentirem aqui a nossa energia também de treinamento. O nosso dia a dia também para o jogo, né? Será o reencontro com a torcida que teve média de 28 mil pagantes por jogo no primeiro turno. E a sinergia time e massa coxa branca segue sendo fundamental para a conquista do acesso. Foi muito importante, né? Essa torcida em peso no turno. Sensacional. E o Curitiba vai ter o reforço do Rafinha para enfrentar o Atlético Goianiense. Vamos dar uma olhada, então, na escalação completa aí para você. Olha lá. Alex Muralha, aí tem o Alisson Maio e Sabino, o Diogo Matheus, o William Matheus, o Giovanni, o Matheus Salles e o Juan Alano, o Thiago Lopes, o Rafinha e o... Rodrigão. Rodrigão. É, roio.